Na pior das jornadas, ouve irmão, e guarda junto a ti esta canção. Junto a nós corre a vida, dividida, temos sempre uma mão, que é amiga, para dar a quem quiser receber, e viver a vida a valer, escrevendo o nosso rumo, e fazendo o que pudermos, nunca nos esquecendo que seremos o que quisermos. O que quisermos. O que quisermos. O que quisermos. Seremos o que quisermos. Com um sorriso sempre honesto, continuando, com tantos ventos de má fé, sempre alerta. Para o que dever e vier de novo, procurando compreender, descrevendo o nosso rumo, e fazendo o que pudermos, Nunca nos esquecendo que seremos o que quisermos. O que quisermos.